No bosque há uma ave, o seu canto detém-vos e faz-vos corar. Há um relógio que não toca, há uma lixeira com um ninho de bichos brancos, há uma catedral que desce e um lago que sobe, há um carrinho abandonado nas moitas ou descende a vereda em correria, engalanado. Há uma trupe de cómicos com os seus fatos, visíveis na estrada através da orla do bosque. Há, enfim, quando tens fome e sede, alguém que tens chota.